Taylor Swift, a renomada cantora e compositora, está no centro de uma controvérsia legal envolvendo sua privacidade e a segurança de seus deslocamentos aéreos. Um jovem de 21 anos, estudante da Universidade da Flórida Central, Jack Sweeney, encontrou-se sob a ameaça de processo legal pela estrela por rastrear e divulgar detalhes dos voos de seu jato particular. Esta não é a primeira vez que Sweeney enfrenta tal situação, tendo sido anteriormente processado por Elon Musk por razões semelhantes. A equipe legal de Swift, liderada pela advogada Katie Wright Maroney, enviou uma notificação exigindo a suspensão das atividades de perfis nas redes sociais que monitoram os voos da cantora, argumentando que tal vigilância constitui perseguição e assédio. Apesar dos dados serem publicamente acessíveis via FAA, a equipe de Swift expressou preocupação com o sofrimento emocional e físico e o estado de medo por sua segurança pessoal, que as ações de Sweeney teriam causado. Sweeney, por sua vez, defende seu direito de compartilhar informações públicas, questionando a tentativa de controlar o mundo por parte da equipe de Swift. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada